Amigos, plantadores de árvores do Brasil afora, olha essa maravilhosa muda de castanha do Pará, castanheira do Pará, árvore nativa da Amazônia, na região Amazônica, que abrange os novos países da Amazônia, nove países sul-americanos, ela é uma das maiores árvores da floresta Amazônica, chega a medir até 50 metros de altura e dá aquela maravilhosa castanha do Pará que tem diversas propriedades e que é muito bom para a saúde, depressão, pressão alta e etc. Nós aqui vamos plantar essa belíssima muda no sítio recante das águas, uma castanheira, uma castanha do Pará. Já preparei o solo, bastante adubo, esterco orgânico, curtido, vamos colocá-la no solo agora. o 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 planeta te aplaude. Obrigado.